Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Primeiramente, eu peço para vocês curtirem a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram e se inscrever no canal do YouTube. E, por favor, coloca aquele joinha, compartilha com os amigos, com a família, faz a gente rodar o Brasil, tá bom? Eu agradeço bastante. Eu estou usando um look aqui do Santa Grife, tá? Dá uma olhadinha neste blazer. Ele é de lã, tá? Tem esse sharp curtinho e a saia, na verdade, gente, essa saia é uma lápis, tá? É que, como eu sou baixinha, eu acho que fica muito grande e fica esquisito, mas quem for alta, olha, quer ver como fica legal, tá vendo? Ela é bem comprida, ela é uma saia midi, mas eu sou muito baixinha para usar desse jeito. Eu gosto mais assim. Então, eu estou embolando aqui, se alguém quiser usar, daí tem que mandar cortar na costureira, né? Fazer barra, sei lá. Porque, ó, embolei tudo aqui e estou usando ela mais curtinha, tá bom? Mas é lindo esse conjunto, hein, gente? O xadrez dele é um cover, né? É um cover da Burberry, né? Então, esse xadrez aqui é imitação da Burberry, mas ele não é da Burberry. Gente, eu esqueci de olhar o preço dele antes de colocar para mostrar para vocês, tá? E eu estou usando com um pipitu marronzinho também, bem legal, com salto bem generoso, mas olha, eu andei com ele na loja e eu achei formidável de confortável, tá? Ele é da Ati, é tamanho 35, eu uso 35, 36. Deixa eu ver o preço dele, como que está aqui, não está nesse pé aqui, está nesse outro. Ele está 50 reais. Ó, ele tem essa plataforma aqui que dá todo o conforto para o pé, a gente não sente que está num salto tão alto. E não é tão fino o salto dele, tá vendo? É um salto um pouquinho mais quadradinho, tá? Muito confortável esse salto e a gente fica nas alturas, hein? A bolsa que eu estava usando também, que eu achei que combina muito, né? Muito mesmo. Dá uma olhadinha nessa bolsa. Ela é em couro, né? É em verniz, ó. Tem essas partes aqui que são douradas, é um caramelo dourado, né? Está super bonita. Ela, ó, atrás tem o zíper, tá? Para a gente colocar a chave, colocar até o... Deixa eu ver se cabe o celular aqui. Acho que até cabe se for o celular menor aqui atrás. Agora, você abre aqui, tem essa divisão que está cheia de coisa, ó, como ela cabe. Tem uma necessarzinha, um outro lugarzinho para colocar alguma outra coisa. E aqui na frente, ó, aqui sim dá para colocar o celular, tá? De boa. Aí, a gente fecha o zíper, coloca isso aqui para frente, que tem aqui o botãozinho de pressão. É linda essa bolsa, né? Essa bolsa, eu acho que ela não tem marca conhecida, não. Ela é da... Ah, da Twenty Twenty. Gente, e ela está R$ 200,00 essa bolsa, tá? Maravilhosa. Novíssima, tá? Está super nova. Tem esses detalhes todos emprateados. Está linda essa bolsa. Se você estiver interessada, ela está aqui esperando por você. Eu poderia usar com uma outra bolsa também. Ó, que tal com essa bolsa clara? Ó, também ficaria super bem e ficaria mais próximo do sapato que eu estou usando. Ó, né? A alcinha dela, tá? Essa bolsa também é em couro, tá? Ó, tem esse detalhe aqui para apertar ela, mas não aperta muito, não. É só para dar esse charme mesmo, tá? Essa... Dos dois lados, tá? E por dentro, ela é de pressão, tá? Não tem zíper. O zíper dela é só na necessaire aqui dentro. Tem uma necessaire aqui. E cabe muita coisa também, ó, gente. Olha, novíssima, tá vendo? Eu tenho a impressão que nunca foi usada. Essa bolsa aqui, ela é da Via Mia, tá? E ela está 150 reais. Quem conhece Via Mia, sabe que é couro de altíssima qualidade, tá? É maravilhosa, essa bolsa está muito barata. Agora, vamos para as roupinhas, gente? Não vamos perder mais tempo com bolsa nem sapato. Dá uma olhada nesse conjuntinho. Tem muita gente pedindo conjuntinho de moletom, de moletim, de maia. Esse aqui já tem a manguinha curta com esse detalhe, tá vendo? E a calça tem um decotezinho, ele é de malha. E aqui a calça é com elástico, tá? Ó a calça dele. Com elástico. Tem os bolsinhos laterais, tá? E uma coisa bem interessante que a gente fala, ah, ela marca, marca. Essa aqui não vai marcar, porque ela tem um forro por dentro. Ela tem um forro de shortinho. Então, ela fica, você pode usar ela de uma forma bem confortável, tá? Ela tem aqui um punho, tá? Ela é um tamanho, é um tamanho G. Ela é bem ampla. É um tamanho G. E o conjuntinho tá 95 reais, tá? Tá bem novinho, tá? Esse macaquinho, gente, esse macaquinho tá maravilhoso. Dá uma olhadinha aqui. Ele tem essas imitações de bolso, tá vendo? Imitação de bolso. Os botõezinhos são de coco, tá? Aqueles botõezinhos de coco. Eu acredito que esse macacãozinho veio lá do Nordeste, viu? As meninas que são lá do Nordeste, de Fortaleza, de, sei lá, do interior do Paraná, que sabe que vende essas coisas. É um algodão, né? É um algodão. Parece um linhão, tá? Bem elegante esse macacão, macaquinho, tá? Ele é um tamanho M e ele tá 65 reais. Vou mostrar agora os vestidos de festa. Gente, eu recebi muitos vestidos de festa curto. Muitos. E longos também. Maravilhosos, tá? Os longos eu acho difícil fazer vídeo, porque tem que provar. Porque por causa do comprimento, por causa de um caimento, uma coisa ou outra, você tem que provar. Eu prefiro que vocês venham até aqui na loja. Agora, quem é de longe, eu vou, se vocês pedirem, eu vou fazer um vídeo só de vestidos longos, tá bom? Porque eu tenho muitos, um mais lindo que o outro. Esse aqui, olha que coisa mais linda. Ele tem uma parte com renda, esse drapeado aqui, né? Com broche maravilhoso. Olha. Não sei se no vídeo dá pra ver o brilho que tem. E essas partes aqui, como se fossem pregas, elas são preguinhas de com plicê. Dá pra ver o plicê no vídeo? Gente, tá super bonito esse vestido. Ele tem um caimento maravilhoso. Olha o plicê. Tá vendo? Renda com plicê. E aqui atrás, é um tecido liso, né? É o mesmo tecido do drapeado aqui, tá? Que é tipo uma malha fina. O vestido é forrado, é um vestido de festa. Ele tá bem chique. Muito chique mesmo. O tamanho dele é 52 e ele tá 90 reais. Ai, gente, um detalhe. Vestido sem uso, com a etiqueta da loja ainda, tá? A marca dele é full, tá? Tá novinho, por 90 reais um vestido de festa. Maravilhoso desse. Esse aqui é se você for pra uma festa de dia, tá? No vídeo ele tá parecendo bem, bem cenourinho. Ele é, mas não é tanto quanto no vídeo. Mas ele é bem espetaculoso. Tem essa manga bufante, tem babado aqui, tem assim, aqui, lastex na cintura pra deixar ele mais bufantinho e acinturado. Tem um babado aqui embaixo. Ó, esse aqui é aquele vestido pra quem gosta de chegar chegando. Maravilhoso. E até tem um... Tem... Bom, eu vou mostrar outro laranja também, assim. Esse é tamanho também, G2. É da Bermany. E tá 55 reais. Eu vou mostrar um outro. Eu vou pular aqui e vou mostrar o outro laranja. Vamos entrar na vibe dos laranjas, né? Dos cenourinhas. Pera aí. Caiu aqui no chão, depois eu mostro. Esses de cedinha escorregam, né? Ó, vamos ver se dá pra ver a diferença de tons no vídeo. Tá vendo? E tem uma diferença grande. Esse aqui é mais amarelado. Esse aqui é um laranja mais amarelado. Esse aqui é mais fechado. Eu vou mostrar pra vocês o detalhe desse vestido aqui. É um vestido de gripe, tá? Ó, a manga dele é transparente, tá? É só o gripe, não é forrado. Agora, o corpo dele é totalmente forrado, tá? É um vestido super chique. O decote é meio canoa, tá? É um decote discreto, meio canoa. É pra quem quer ser notado, mas não de uma forma, assim, com decote, coisa tal. É discreto, assim, mais ou menos discreto, porque essa cor aqui não é nada discreta, né? Mas tá muito, muito bonito. Tem o zíper atrás pra vestir. Ele é da NEM, tá? Tamanho 48 e ele está R$ 90,00 também. Super, super bonito. Super na moda essa cor, né? A gente tem mais é que chegar chegando mesmo, né? Gente, olha esse vestidinho aqui, ó. Gente, novo também, tá? É de cetim, pidipu. Pidipu é esse nome, é o nome desse xadrez. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Pidipu. Se não for, alguém me corrige. É cetim pidipu. Eu acho que é isso. O tamanho dele é XL, então é GG, tá? Olha que vestido chique. É um cetim super gostoso, parece até uma cetinha, tá? Ele atrás. Ele é todo com esse xadrez pidipu, né? E na frente, ele tem essa estampa diferente aqui, como se fosse uma bata, né? Uma joia aqui na frente. Vestido na etiqueta da confraria. Quem conhece a confraria, sabe o que eu tô falando. Se você quiser colocar aqui um cintinho pra deixar ele mais bufantinho, tirar um pouquinho essa coisa larga, né? À vontade, você pode usar. Agora, se você gostar de coisa larguinha, ele também serve. Tá? Simplesmente maravilhoso. A confraria é uma boutique que tem aqui, Vila Formosa. Ela é muito chique e muito cara. Esse vestido deve ter custado uma pequena fortuna, gente. E ele está aqui na loja por R$ 90,00. Olha. Aí, eu vou mostrar esse que caiu. Tá me incomodando ele aqui sozinho. Vamos lá. Esse é outro lindo e também da confraria, gente. Ó, esse aqui foi tirado a etiqueta. Provavelmente, ela usou. Mas, se usou, uma única vez. É assim, tão lindo, tão lindo. Ó, tá faltando um botãozinho nessa manga aqui. Deixa eu ver se na outra manga tá faltando um botãozinho. Tá faltando um botãozinho nas duas mangas. Eu vou mandar colocar o botãozinho nas duas mangas pra vocês. Quem tiver interesse. Antes disso, eu vou mandar colocar. Não sou eu que coloco, não. Porque eu não tenho um botão aqui. Eu mando tudo pra uma grandissíssima amiga. Que é a nossa costureira bordadeira Nancy. Que também é uma fotógrafa maravilhosa. Se alguém quiser informação do trabalho da Nancy, que ela faz costura. Ela não faz costura. Ela faz ajustes, barras, bordados que nem só ela mesmo, tá? Só me pede que eu mande o telefone dela. Ou então, a gente já deixa escrito aqui, se a Moeira puser aqui no vídeo, tá? Esse vestido, olha que maravilhoso. A manga dele, gente. Olha que manga. Ela tem uma transparência. Ela é um voal, tá vendo? É tipo um voal. Não sei se é voal mesmo, né? Eu acho que é um poliéster. E aqui é um cetim. Mas na mesma estampa, tá vendo? É a mesma estampa desse voal. Eu acho lindo quando tem dois tipos de tecido com a mesma estampa. Que é o caso desse vestido maravilhoso da confraria. O tamanho dele. É um GG, tá? É um GG. Você pode usar ele com cintinho também, que fica maravilhoso. Se você não gostar do vestido soltinho, você pode colocar um cinto. Maravilhoso o vestido, gente. Esse vestido está R$ 80,00. Olha este verde, pessoal. É verde bandeira. Que verde maravilhoso, né? Olha assim. É uma renda, tá? É uma renda. Dá pra ver bem? Eu acho que sim. Tem essa manguinha, tá? Pra quem não gosta de braço totalmente exposto. É uma manguinha japonesa. Atrás, ele também não tem nenhum detalhe. Ele tem o detalhe dele, vamos dizer assim, em forro. É uns 10 centímetros mais curto do que o vestido. Pra dar uma transparência na perna e uma leveza, tá? Mas muito discreto, como vocês acham que podem... Não sei nem se dá pra ver. Pelo celular, a transparência. Tá vendo? É muito, muito lindo. Um vestido que chega pela cor, pela textura da renda. Você pode ir num casamento. Você pode ir num jantar. Você pode passear no shopping. Se você é elegante, você vai saber usar esse vestido da melhor maneira possível. Se quiser perguntar como que eu posso fazer, pode perguntar, que a gente responde, tá? Sapato eu uso, tá? Esse vestido, pessoal, olha só. Dá uma olhada no detalhe desta flor, tá vendo? Esta flor, que ela tá um pouquinho amassada, eu não passei ainda esse vestido. Gente, vira assim, essa pétala vira este babado aqui, ó. Tá vendo? Esse vestido é 100% seda, tá? Olha, eu devia ter passado, mas é que é a pressa de querer mostrar pra vocês, porque é lindo demais. Ele forma três babados aqui de baixo, esse e esse, e dá aquela leveza, assim, ele esvoaçante. Olha, que vestido maravilhoso, apesar de preto, ele é tão leve, tão leve. Aqui no corpo ele tem essas barbatanas pra deixar bem justinho, assim, sequinho no corpo. É de alta costura, é da Sueli Colliman. É um tamanho M e ele está R$ 90,00. É tomara que caia. Ah, o tamanho dele é M, viu, gente? Esse aqui é um M. Maravilhoso, tá? Muito maravilhoso. Vamos lá pra mais um. Olha este vestido branco. Esse aqui, dá pra casar com ele. No civil, e até se você quiser fazer uma festa, aquelas festas um pouco mais informal, mas à noite. Gente, porque ele é todo bordado. Vou chegar bem pertinho pra vocês perceberem o bordado dele. Ele tem um brilho discreto, tá? Mas ele é até pesado, todo. Isso aqui não é aqueles tecidos que já vem bordado, não. Ele é realmente bordado mesmo, tá? Olha que coisa chique, olha. Olha só, gente. Não tem um defeitinho sequer. Se você falar, ah, mas tem. Não, não tem. Ele tá perfeito. Eu tenho a impressão que ele nem usado foi. Ele é da Luiz Bertoli. É um tamanho M e ele está R$ 100,00. Maravilhoso pra quem quer casar ou pra quem vai num Réveillon muito chique, tá? Num Réveillon em alto mar, né? Será que tem alguém aí que viaja, vai fazer uma viagem de navio no Réveillon? Sei lá, né? É chique, hein, gente? Olha só, esse vestido ia servir direitinho, tá? Olha esse vestido preto de renda. Gente, aqui embaixo, a mesma pegada daquele verde. O forro é um pouquinho mais curto do que essa renda de cima. Ó, vou mostrar a renda. O forro dele é cor da pele, tá? É um nude, né? Nude é que é o cor da pele, tá? A manga dele não tem forro. Então, a manga vai ser a sua pele mesmo, tá vendo? E aqui em cima, no colo, a mesma coisa. Deixa eu tirar essa etiqueta, ó, da loja. Novíssimo, novíssimo. E essa etiqueta não tá mostrando, deixando eu mostrar esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? De pedrinhas redondinhas, né? De polinhas. E uma corrente dourada. Tá chique, você não precisa te colocar nem colar, porque ele já vem com colar. Muito lindo. Aí, você coloca um brinco dourado, vai ficar super legal. Olha que vestido lindo. Atrás, ele também não tem nenhum detalhe. É só mesmo a renda, né? Aqui, nessa parte de cima do ombro, fica transparente, né? Com uma leve transparência. E aqui embaixo, todinho forrado. É lindo esse vestido. É novo, com etiqueta da loja. Tá vendo? Ele é da Vise. Esse é um tamanho plus size. É um GG. É 3G. Então, ele é GGG, tá? 100% plus. Tá? Ele está R$ 90,00. Gente, é muito chique esse vestido. Esse aqui você pode ir em casamento, se você não for madrinha, né? Casamento. Dá pra você ir em festa de formatura, dá pra você ir num jantar chique, dá pra sair com o seu marido pra passear. Opa! Dá pra você fazer o que você quiser, porque ele é muito chique e tá zerinho, tá? Zerinho. Sem defeito, gente. Não tem defeito. Ai, esse é um charme. Outro vestidinho preto. Mas dá uma olhadinha. Ele praticamente é simples. Você fala, ah, que vestidinho simples. Simples nada. Olha esse barrado dele. Todo bordadinho. É bordado mesmo, tá? Não é aqueles tecidos bordados. Ele é bordado, tá? Pedrinha por pedrinha. Ó, que coisa mais linda, né? Formando desenhos. Dá pra ver? Espero que sim. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ele tem aqui o forro dele. Tem esse voal por cima, tá? Dando uma leveza, tá vendo esse voal? Ele é por cima do forro. Ele fica bufantezinho em relação à saia. Porque ele tem aqui um elástico, ó. Tá vendo? Se você quiser incrementar, você pode usar ele com um cintinho dourado, tá? Mas eu acho que nem a necessidade. Ele tá maravilhoso. Atrás, ele não tem o bordado. É ótimo, porque quando a gente senta, não enrosca na cadeira, né? Ó, muito bonito. Fica todo bufantinho com esse voal aqui. É um vestido esvoaçante. A manga, ele não tem manga, ele vai ficar aqui solto. É lindo esse vestido. Eu tenho vontade de vestir pra mostrar pra vocês. Ele é da Jéssica, tamanho 42 e ele tá 80 reais. Outro vestido de festa na mesma pegada, gente. Olha que lindo. Esse daqui também é com voal. Esse aqui já é o decotinho aqui em cima, um decote V. Mas não é tão profundo. Um decote V legal aqui na frente, né? Sem manga. Ele forma esse bufantinho também aqui. Ele é forrado, né? Todo forradinho, mas essa parte de voal fica bufantinho aqui por cima da saia. E a saia, ó, também o forro termina um pouco antes, dando uma leveza, uma transparência. Esse aqui só tem o bordado do decote. Olha que bordado lindo, gente. O bordado dele é todo, parece miçanguinhas metálicas, prateada. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse aqui é da Luiz Bertoli, tamanho 42 e ele tá 80 reais. Gente, dá uma olhada nesse vestido. Olha, que vestido maravilhoso. Esse vestido, antes que a Moira chegue, que ela já tá aqui me olhando, feio. Esse vestido, a manga dele é sino, tá vendo? Ele tem essas rosas, mistura animal print e aqui embaixo no barrado umas rosas. Já tô estraporando o tempo? Já? E é maravilhoso. Tem um detalhe em renda transparente aqui, tá vendo? Detalhe em renda transparente. Esse vestido é da Talento. Ele é tamanho G e tá 65 reais. Gente, ele é muito lindo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem um lacinho que a gente dá aqui. É só charme, tá? Porque não puxa nada. Tem um lacinho aqui. Olha que bonitinho o final dele, as ponteiras. Olha que lindo. Com franjinha. Tá muito lindo esse vestido. Perfeito pra você sair agora à noite. Se você tá num ar-condicionado, né? Um jantar com ar-condicionado, um casamento com ar-condicionado. Que a gente fica morrendo de frio se tá sem manga, né? Aquele vestido lá é uma meia estação. É uma manguinha pra te proteger um pouco. Este aqui também é especial. Gente, dá uma olhada nisso. Esse vestido. Deixa eu pegar aqui que ele tá errado no cabide. Assim eu consigo me mostrar melhor. Moura, não briga comigo, Moura. Eu tenho que mostrar porque chegou tanta novidade. Eu sei, faz dois vídeos, eu sei. Mas não dá tempo. Daqui a pouco a loja nota de gente e eu não consigo ficar aqui fechada nesse canto. E daí chega de noite, gente, eu tô cansada, sabe? Olha que vestido mais lindo. Ele também tem... É um vestido imitando saia e blusa. Aqui embaixo ele tem essa... Gente, é desse tecido encorpado, sabe? É lindo. E aqui, essa malha fria. Olha, que coisa mais linda essa... É uma... Manga... É... Ciganinha, tá vendo? Eu tô mostrando as costas dele. Porque a frente é essa daqui, ó. Tem essa transparência de tule, tá? Com essas tirinhas aqui pretas. Olha que desenho bonito que fica. E atrás também é maravilhoso. Porque ele é fechadinho assim, ó. Tem uns botõezinhos dourados que ficam escondidinho aqui, ó. Tá vendo? Mas são lindos botõezinhos também. Dá pra ver? Esse vestido, gente, ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Cadê a marca dele? Cadê a marca dele? Ele é... Deixa eu ver... Ah, tem zíper aqui atrás pra fechar, né? Viu, gente? É muito chique. Ele é todo forrado. Ele não tem a marca conhecida. Eu não tô achando a marca dele. Ah, tá aqui. Ó. Ele é da Morena Rosa, gente. Morena Rosa, ó. Que maravilhoso. Morena Rosa, você já sabe a qualidade que é desse vestido. É da Morena Rosa, ele é um tamanho 42 ou 44, não. É tamanho 42, 40, 42 e ele está a 60 reais só. Gente, esse vestido é da Morena Rosa, 60 reais. Quem conhece sabe. É caríssimo e aqui ele tá baratinho, 60 reais. Vamos mostrar a blusa. Chega de vestido. Um pouquinho de blusa. Olha essa blusa aqui, maravilhosa. Dá uma olhadinha no detalhe da manga dela. Eu acho que em camisa, as mangas é que fazem toda a diferença. Em camisa, blusa. Vocês estão vendo? Ela é vazada. Ó a minha mãozinha aqui, ó. Ela tem esse... Forma esse xadrezinho aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Manguinha aqui na frente. Deixa eu mostrar o detalhe aqui na frente pra você. Tem essa correntinha dourada aqui, ó. Ó, dispensa qualquer tipo de colarzinho, porque ela já vem com colarzinho. Esse aqui é da Banabana. O tamanho dele é um tamanho M, tá? E ela está a 50 reais, essa blusa estampada. Mô, e dá pra eu mostrar só mais alguma coisa? Mostrar uma do Dalina. Ó, essa camisa do Dalina, só mais esse? Essa aqui, camisa do Dalina. Cor de rosa, com essa estampa floralzinha rosa. Essa do Dalina tá super bonita. Os botõezinhos todos marcados de do Dalina. Tem dois bolsinhos aqui na frente. Deixa eu ver. Eles verdadeiros, tá? É tamanho 38 e tá 50 reais. Pessoal, é só aqui no Santa Grife, Rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé. Vem pra cá! Tchau, tchau!